Existe um perfil no Instagram chamado Razões pra Acreditar, ele traz pequenos vídeos, pequenas pérolas de momentos emocionantes, tipo uma vovó indo atravessar a rua e as pessoas ajudando, ou tipo veja este casal que está junto há 700 anos, essas coisas e tal, eu estou no meu momento Razões pra Acreditar, eu estou no meu momento Razões pra Acreditar por conta deste tweet aqui do Danilo Gentili, eu vi este tweet dele falando com o Amoedo, fazendo um convite do Amoedo pra participar do projeto e me parece que tem umas conversas aí rodando de ter Danilo Gentili e Amoedo participando da construção de um projeto político, porque que há razões pra acreditar, não só na conversa, mas há razões pra acreditar que podemos ter algo novo. Danilo Gentili, João Amoedo, Kim Kataguiri, Nando Moura, Arthur Duval, Tiago Leifert, mais alguns outros poucos nomes, tá? Você vê, eu não estou me incluindo aqui pra ninguém que não foi citado não ficar com ciúmes, tá? Só estou falando aqui alguns nomes bem grandes. São figuras que são bem grandes, só pra você soltar na roupa, todo mundo vai reconhecer, e são figuras que passaram do teste da idoneidade. Passaram-se as eleições, resistiram a cancelamentos, no caso da Amoedo ele teve o parte dele roubado, destruído, transformado num puxadinho do Bolsonaro, passa a eleição e quando o Bolsonaro vai lá e depois de toda a infâmia, depois de toda a mentira, o cara tem sucesso na eleição, faz uma bancada grande, bota pra frente governador, bota um monte de gente no Senado, eles mantêm as mesmas posições, são resolutos as posições, enquanto ao redor os fracos vão caindo ou vão se juntando aos adversários, seja os adversários do PT, seja os adversários do Bolsonaro, tá? São pessoas que passaram por um teste de caráter que eu acho que não tem mais o que dizer. Eu incluo nisso aqui a organização MBL, o Movimento Brasil Livre, do qual faço parte, porque nós também passamos dessa linha, né? E cruzar essa linha nesse momento é dizer assim, eu estou aqui pra matar ou morrer, obviamente não em sentido literal, mas no sentido de que está muito claro pra vocês que é uma decisão difícil, porque obviamente não é uma decisão majoritária, não é uma decisão nem um pouco oportunista, é uma decisão em certa medida quase suicida, mas nós vamos tomar porque nós acreditamos nela, tá? E esse é o primeiro ponto que, enfim, eu brindo a vocês que nos acompanham e peço que vocês entendam sempre o sacrifício do lado de cá, o sacrifício que nós fazemos. Manter essas posições é uma decisão quase irracional do ponto de vista político. Na verdade, é uma decisão irracional, não é uma decisão inteligente. Temos que entender, assim, que não é oportunismo o que nos move aqui. O que move o Movimento Brasil Livre, o que move esses outros agentes, é uma coisa maior, é um propósito maior. E aí, cara, quando a gente vê essas pessoas se juntando, dá esperança. Me dá razões pra acreditar. O futuro não é só um caminho que a gente trilha. Nós podemos construir essa estrada, nós podemos influenciar nisso. E aí eu acho que o nosso calendário tá muito claro. Nós temos que construir um projeto pra 2026 já, já, sem dó, sem vergonha de ser feliz. E quando digo sem vergonha de ser feliz, é aquela coisa que eu já vinha reclamando na época da eleição. Tem, às vezes, medo, vergonha de se posicionar. Ai, veja só, ai, não sei o quê. Não tenham vergonha de nada. Comece a defender seu projeto agora igual seus adversários defendem. Tem cara defendendo, cara que sabotou vacinação, cara que apoiou petista na PGR, cara que tem um governo corrupto, cara que comprou mansão com dinheiro em cash, cara que é ex-mulher, acabou de comprar uma mansão lá em Brasília sem saber como se sustentar. Todo mundo sabe que é uma família corrupta. E do outro lado, o cara que foi preso no petrolão. E essas pessoas defendem esses candidatos. Tá como se fosse a coisa mais natural do mundo. E você ainda não faz a defesa do teu, você ainda não se organizou pra isso. Você não se comportou como essa terceira força. Que vai ser a segunda força porque um dos dois lados vai perder e quando perder vai desmoronar. Lula ou Bolsonaro, eles são um problema agora porque os dois estão vivos. Mas fatalmente, um dos dois perdendo ou derrotado, sairá realmente derrotado. Ambos estão velhos, ambos estão encrencados com a justiça. E ambos verão seu adversário direto acumular poder e vão utilizar esse poder contra ele. Aí você fala, mas eles passam até se o Lula perder? Sim, porque o eleitorado Lula não é de esquerda, é o eleitorado que vota no Lula. Tirando aí uns 10, 15, talvez 20% do eleitorado do PT, que seja mais urbano e que não vote com os mesmos motivos que o universo vai mais popular, vota no Lula. Então tem um espaço aberto e nós temos que construir esse espaço. Não podemos ter essa vergonha. E aí o que pode acontecer quando um amoedo conversa com o Danilo? O amoedo pode trazer gente respeitável, gente com experiência administrativa e experiência política para participar do projeto. O amoedo também sinaliza que há um caminho para o combalido e praticamente destruído liberalismo brasileiro. Você sabe muito bem que eu estou cada vez mais distante disso, eu já não acredito naquele receituário meio bocó. Mas nem é o caminho do amoedo. O amoedo também não é um liber bobo. O amoedo é um liberal prático, é um liberal da vida prática. Então ele pode agregar também. E eu acho que a gente pode chamar todo mundo que queira agregar numa conversa ampla e múltipla, sem dogmas ou ortodoxias, sejam políticas, econômicas, ideológicas, para construir um caminho prático, direto, para a gente conseguir fazer que o Brasil cede esse buraco. E eu acho que está pintando isso. E eu acho que o cheirinho de coisa boa está aí. Eu costumo ser cético, mas agora eu não estou cético. Eu acho que agora é o momento de você se animar. Então vai fazer duas coisas agora. Quer ver essa Constituição acontecer? Primeiro dá like nesse vídeo, porque dá like é um ato de militância e aí você tem que agir como militante, é o que eu descrevi no começo do vídeo. Dá um like para esse vídeo chegar no maior número possível de pessoas. E segunda coisa que eu peço para você, vá no Congresso do MBL. Vá. Já está lotado. Não é nem por questão de, ah, já lotou. Estamos com mais de 1.200 ingressos vendidos. Ainda falta um mês ainda de venda praticamente. Vai lotar. Então não é esse o ponto. O ponto é, você quer mudar a porra do país? Compre o teu ingresso e vá. Participe. Talvez o caminho, enfim, vá ser construído por pessoas como você e você não botou a tua pedrinha, teu paralelipípedo com a tua cara para ajudar a construir esse Brasil diferente, tá? Então é isso. Estou animado, estou na vibe, mas está faltando você aí nesse time. Esse foi o meu recado. Beijos e abraços para todos vocês. Tchau. E aí E aí Obrigado.